Realizando uma série de trabalhos na causa de Cristo durante 30 dias Eu achei que a gente nem ia dar conta de cumprir tudo Mas Deus foi bom, nós conseguimos cumprir toda a gesta que nós tínhamos Pregamos o que tínhamos que pregar, falamos nas universidades, falamos nos seminários E o Senhor foi muito bondoso, aliás foi tão bondoso que por uma providência divina Eu estava agendado para pregar na igreja Grace, pastor Mike Wirt Muito antes do pastor Dennis saber quando chegaria lá nos Estados Unidos E por uma gentileza do Senhor, o mesmo dia que eu ia estar pregando Era o dia que o pastor Dennis ia estar sendo recebido lá, como um dos pastores da igreja Então na quinta-feira, antecedendo do dia que eu pregaria, o pastor me ligou e falou Rapaz, você não acredita? Vai estar pregando o dia que eu recebi o Dennis Então você, por favor, participe aqui da cerimônia de encostamento dele Então foi muito legal, participei com ele, foi o último compromisso que eu tive Pregando lá nos Estados Unidos Eu puxei cheio e me ouvindo o pastor Dennis o seguinte Cansei de me despedir de você, é a última Porque foram muitas as pedidas ao longo de mais de um ano na expectativa de uma daquele dia Vamos tratar da palavra de Deus nessa manhã Confusão Confusão é o sintoma que faz com que você se sinta Que você não consegue pensar com clareza Você se sente desorientado Você não consegue ter foco E não consegue tomar decisões apropriadas Já esteve lá? Já se sentiu confuso? Já se sentiu confusa? Desorientada essa sensação? Todos nós, certamente, em algum momento da vida já nos sentimos assim É como se a gente tivesse perdido Quando a gente está perdido, esse tipo de sentimento é muito mais real na nossa experiência Já esteve perdido? Não estou falando perdido do tipo que aconteceu comigo o dia Que eu deixei o professor de teologia no aeroporto internacional de Guarulhos E quando saí de lá não achava meu carro Liguei pela diária e disse, não tem hora para chegar em casa Por quê? Porque eu tenho a menor ideia de que coloquei o carro E como eu rodei naquela noite Corredor e corredor A gente já passou por isso, você sabe o que eu estou falando É terrível E parece que alguém roubou o seu carro Quando você está no limiar de ir lá e fazer um boletim de ocorrência O ladrão gentilmente põe o seu carro no outro lugar E você encontra Não é desse tipo de coisa que eu estou falando Talvez, uma experiência que o melhor indústria Essa sensação de estar perdido Foi algo que aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos de idade 13 anos de idade Um amigo chamado Fábio aparece na porta de casa E dizendo Eu tive uma ideia Nós vamos fazer uma trilha Nós vamos atravessar a Serra de Catioga A Serra do Mar E vamos chegar até a praia Sem adulto Sem guia Sem equipamento Sem consentimento dos pais Sem avisar ninguém Eu olhei para ele Fábio Que loucura é essa? Excelente ideia Vamos 13 anos de idade É assim que você responde as coisas, não é? E fomos Nós morávamos em Suzano Suzano a Mogi uns 20 minutos Apanhamos um ônibus na rodoviária de Mogi E em poucos minutos estávamos ali Diante da Serra do Mar Sem saber se a trilha realmente começava ali Não sei se você já fez a trilha Eu já fiz algumas vezes depois disso Antes de entrar o Fábio Que vinha de uma formação cristã Evangelica Ele disse Leandro, acho melhor a gente orar Vamos fazer uma oração Eu achei uma bobagem Falei Que bobagem é essa de orar? Tudo que eu preciso daqui Enfim, a mão no bolso Arranquei uma fita Na época o John Rumble Estava na moda Lembro do Rumble Amarrei o cabelo Tinha um pouco mais E disse Vamos entrar E não, não, não Vamos orar E ele morou Achei uma bobagem A minha fita Meu canivete de bolso E alguns pães que eu tinha Uma sacola Era o suficiente E entramos depois Da um breve oração Que ele fez Correndo mata dentro Sem saber para onde ia Corríamos Provocávamos um ou outro Eu chego lá Disse você E depois De um tempo correndo De onde anda passou aqui? Mas o que eu já vi essa água Essa flanta Olhamos a altura Das águas imensas A mata é densa Era um dia que estava Chuvoso Que miséria é pouca bobagem Não conseguimos mais discernir Norte, sul, leste, oeste Totalmente perdidos Não vou dizer quem Mas um de nós Tinha uma ideia Vamos achar o rio Porque o rio Aprendeu na escola Desargo no mar Achar o rio Era mais fácil pensar Aquilo que fazer Porque se tem lugares Que simplesmente Você não consegue acessar o rio Pelo menos não consegue acessar Num ponto Em que você consiga acompanhar A margem ou atravessar E fomos E ouvindo o som Nas águas Nós praticamente Em um lugar tão íntimo Que nos lançávamos De água em água De abuso em abuso Para chegar onde está As mãos cheias De espinhos Calçadinhos Não faça isso Meu azeiteira Assaduras Nas virilhas Nas coxas E aí chegamos Finalmente Para constatar A gente não conseguia Sério E a noite Estava chegando Perdido Uma sensação Total De desorientação Foi nessa hora Depois do desespero Do outro lado Do rio Apareceram Três ou quatro E a minha memória Me trai um pouco Nisso Três ou quatro rapazes Vestidos Devidamente uniformizados E equipados E eles gritavam Estão precisando de ajuda E nós reuniço Nós estamos perdidos Socorro E eles responderam Como é que vocês foram parar aí? Caíram de paraquedas? Você tem uma ideia Onde é que está Não A gente está perdido Para encurtar uma história longa Eles cortaram Acho que uma árvore Um tronco Uma coisa assim Deitavam no meio do rio E disseram o seguinte Olha agora Vocês vão segurar nesse galho Vão atravessar e a gente apoia vocês desse lado O Fábio era mais velho Ele falou Leandro, eu vou Até hoje eu não sei Se ele queria fugir da situação antes de mim Ou se ele estava assumindo a responsabilidade do problema Ele pulou no rio Quando ele pulou no rio Ele foi engolido pela água Passou por baixo do tronco que tinha colocado E não conseguiu segurar Foi sendo levado pelas águas E em poucos minutos eu vi o Fábio desaparecer Debaixo de uma pedra enorme Estava no meio do rio Naquela hora Eu comecei a ter ânsia de vômito Meu corpo ficou totalmente amortecido Eu beliscava a mim mesmo Porque parecia um pesadelo Do qual eu não conseguia me despertar Fábio tinha uma Bíblia na bolsa dele Eu me lembro que tirei a Bíblia Abri aleatoriamente E li no livro de Jesus A arte de Deus era o nome Moisés, meu cérebro, meu corpo Não me ajudou em nada Eu fiquei mais desesperado ainda Agora Semana que vem você volta Eu vou te contar o final dessa história Tudo bem? Brincadeira Parecia que tudo estava em câmera lenta Até que um dos rapazes Também se lançou no livro Foi atrás do Fábio E eu vi ele também desaparecer Embaixo daquela pedra Alguns metros adiante Ele tirou o meu colega De dentro da água Graças a Deus Ele estava bem Eles falaram Você fica aí Nós vamos buscar você Deram a volta E fizemos uma caminhada Já à noite Silêncio Parecia algo Porque ninguém dizia nada Eles levaram a gente Até a avenida principal Da Serra do Mar Disseram Ônibus passa aqui Voltaram para dentro da mata E assim encerrou a nossa história Fábio de vez em quando Ainda me manda uma mensagem Mas eu sempre fico desconfiado Que convite ele vai começar a ti Amigos me perguntando Você acha que eram anjos? O que eu posso dizer é Naquele momento Que quer que fossem eles Foram antes Porque nós estávamos perdidos E precisávamos ser resgatados A humanidade está perdida Mas não sabe disso A sociedade está perdida Mas não sabe disso E precisa desesperadamente Ser resgatado Uma grande ilustração Que nós temos Sobre a necessidade Desse resgate Se encontra no Evangelho E particularmente Gostaria de começar Com o Evangelho Segundo Mateus Abra por favor A sua Bíblia Em Mateus No capítulo 16 Versículo 21 Antes de fazermos a leitura Do texto Deixa eu decidir um pouco No plano de fundo histórico Que está acontecendo aqui Jesus Ele Entra em Jerusalém No domingo Que nós conhecemos No calendário Litúrgico Como o domingo de Ramos Entrou ovacionado Aclamado As pessoas Diziam Iaxanah Iaxanah Salva-nos Salva-nos Osana Osana Salva-nos Agora Mas Eles queriam que Jesus Os salvasse Do jeito deles A moda deles Muito parecido conosco Nós oramos Pedimos uma solução E queremos daquele jeito Acontece que uma semana Depois Que o domingo de Ramos As palmas A festa Eles já estavam gritando Já que não vai salvarmos Nos nossos termos Crucificam 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 Os discípulos de Jesus Caminharam com eles Por aproximadamente Três anos Jesus entrou na vida Desses homens E mulheres E chamou-os Dizendo Olha Deixa a carreira de vocês Abandone a sua Próspera carreira Deixe o seu barco A sua rede E venha Vós Eu vou te dar Um novo sonho Um novo projeto De vida Você me acompanha Vem comigo Eu vou fazer de você Pescador De gente E eles foram Acompanharam A sentada De um falo Tudo era espetacular Eles começaram a sonhar Com o reino de Deus Com o reino de Deus Na terra Eles começaram a sonhar Com a possibilidade De deporem o governo romano Começaram a sonhar Com a possibilidade De ser primeiro ministro Uma mãe judia Inclusive procurou Jesus E disse assim Rabino Faça um favor A essa velha mãe judia Dá uma posição Para um meu filho A sua direita E uma posição Para outro filho A sua esquerda Faça esse favor Shalom Shalom Eles não tinham ideia O que eles estavam pedindo Mas de repente Eles veem O líder Desse movimento O líder Dos sonhos Que eles tinham Ser Preso Injustamente Condenado Crucificado Morto Sepultado E eles ficam Completamente Perdidos Todos os discípulos Eles se dispersam Como ratos Assustados Num convés Num navio Que está para afundar Eles fugiram Em todas as direções Shalom Fundo Mas a maioria deles Desapareceu Desorientados E agora O sonho se foi Era uma sexta-feira A sexta-feira Nos faz pensar assim Quando a vida Para de fazer sentido A vida para de fazer sentido Quando o nosso cônjuge Diz que não quer mais Continuar com a gente A vida para de fazer sentido Quando as nossas finanças Entram em colapso A vida para de fazer sentido Quando o médico Nos dá um prognóstico Que não é o que nós esperávamos A vida para de fazer sentido Quando nós perdemos O controle da situação E ficamos desorientados Não sabemos o que fazer E nem para onde ir Era essa a situação deles No entanto Eu gostaria de dizer Nessa manhã Que Jesus não prometeu Nada diferente daquilo Jesus não tinha dito Que a mensagem do reino Era uma mensagem Sem cruz Ele não tinha dito Que a mensagem do evangelho Era uma mensagem Sem sofrimento Tendo dito isso Nós vamos voltar um pouco Do tempo Antes de todos esses eventos Aqui em Mateus Capítulo 16 Mateus capítulo 16 Versículo 21 Diz assim Desde esse tempo Que tempo? Desde que tempo? Desde que os discípulos Conseguiram ainda Tatear A identidade de Jesus Jesus fez uma pesquisa De opinião pública De um dos seus discípulos E pergunta Quem estão dizendo Que eu sou? As respostas São as mais diversas Alguns estão dizendo Que eu sou o João Batista Que ressuscitou Outros estão dizendo Que é um profeta Jeremias E vocês? Quem vocês pensam Que eu sou? Pedro Por uma revelação Diz assim Para mim Tu és o Cristo O Messias O Filho de Deus Jesus disse Bem-aventurado Você é Simão Barjones Mais do que feliz você Não foi nem a carne Nem o sangue Nem a sua capacidade Contrutiva O Pai Te revelou Desde esse tempo Começou Jesus Cristo Jesus o Messias A mostrar aos seus discípulos Que lhe era necessário Seguir para Jerusalém E sofrer muitas coisas Dos ancianos Dos principais sacerdotes Dos escribas Sermão Ressuscitado No terceiro dia Note Começou Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus o Messias A mostrar O que é mostrar? Mostrar Quer dizer que Jesus Não está falando parábola Ele não está usando Figura de linguagem Ele está usando O claro Pernáculo As palavras Que eles conhecem Ele está dizendo Com todas as dedos Aliás Eu pergunto para vocês Aqui nessa manhã Você entende O que Jesus está falando? Eu vou para Jerusalém Os anciãos Os principais sacerdotes Os escribas Eles vão me tratar muito mal E eu vou ser morto E eu vou me tratar Está claro? Muito claro Aliás Jesus nos diz Algo importante Aqui Anciãos Eram os líderes Da comunidade Homens de cabeça branca Que deveriam ser Pessoas de respeito Os principais sacerdotes Os saduceus Que controlavam O sistema religioso No tempo Os escribas Os intérpretes da lei Fariseus Livres Jesus está dizendo A religião Vai fazer isso comigo Religião Divorciada de Deus É a maior desgraça Que nós podemos ter Pedro Que está agora Se sentindo credenciado Por uma unção divina Porque ele acertou Na mosca A primeira pergunta Veja o que ele faz Versículo 22 E Pedro Chamando a parte Começou a reprovar Dizendo Tem compaixão de ti Senhor Isso de modo Alguém te acontecerá Tem compaixão de ti Tem a dor Tem a pena Jesus Você não pode Submeter uma coisa dessa Veja a última parte Isso Esse sofrimento Essa dor De modo nenhum Acontecerá Nem que eu tenha Que entrar em Jesus E te proteger Isso não vai Acontecer A resposta de Jesus É a reda de mim Satanás Você não cogita Das coisas de Deus Mas dos homens Eu não acredito Que a resposta de Jesus Embora nós não tenhamos O tom Que Jesus Tem usado aqui Mas tenha sido De raiva Me parece mais Um tom De desapontamento De como você Pode estar Me tentando Do mesmo jeito Que Satanás Me tentou Porque se você Olhar Mateus capítulo 4 E Lucas capítulo 4 Na tentação de Jesus O expediente Usado por Satanás Foi o mesmo Jesus Basicamente é isso Que ele disse Mateus assim Que depois de 40 dias Jesus tem de forma Está sofrendo O Satanás O diabo aparece para ele Ele se transforma As pedras em paz Tem compaixão de ti Alivia o teu sofrimento Esquece esse negócio De cruz De dor Vamos fazer o seguinte Eu vou te dar Todos os reinos Riqueza Poder Você vai dar Pão para esse povo Dinheiro Prosperidade As multidões Vão te seguir Você vai reinar Sem cruz Vamos fazer Aqui um evangelho Sem cruz Sem dor Jesus não caiu Do diabo Naquela hora E agora aqui está Pedro É replicando A mesma ideia Jesus Vamos fazer um reino Sem sofrimento Sem cruz Sem dor Sem angústia Tem compaixão De ti Isso de modo Nenhum Te acontecerá Arreda-te de mim Satanás Eu não cogito As coisas de Deus Mas dos homens O diabo Estava dizendo Para Jesus Que se Jesus Morresse Sofresse Isso faria dele Cristo Messias Fraco Pense bem A ousadia Do evangelho Dizer que Deus Morre na cruz É uma ousadia Porque aparentemente É uma fraqueza E Pedro está dizendo Se isso te acontece Implicitamente O que está aqui As suas promessas São só como Promessas vazias Uma vez Jesus Deixa claro Vocês não estão entendendo Como é que funciona As coisas de Deus Capítulo 17 O capítulo vizinho Aqui de Mateus Veja o versículo 9 Nessa passagem Nós sabemos Que foi a passagem Do chamado Monte da Transfiguração Experiência excepcional Em que Deus Reafirma As credências A Jesus Esse é o meu filho amado A ele ou a ele Estão descendo E descendo eles Do monte Ordenou-lhes Jesus A ninguém Conteis a visão Agora não bate a parte De Pedro O versículo Até que o filho Do homem Ressuscite Dentro dos homens Ressuscitado E morrer Eu ficaria intrigado Com essas palavras De Jesus Olha como é que Os discípulos Reagem a essa afirmação Com ressuscitado Dos homens Versículo seguinte Mas os discípulos Interrogaram Por que dizem Pois os escribas Ser necessário Que Elias Minha primeira Jesus vai dizer Eu vou para Jerusalém Eu vou morrer Eu vou ressuscitar O terceiro Tudo bem Jesus Mas assim Tem uma dúvida Teológica Se o mais relevante Forse essa curiosidade Quase que infantil De eles Jesus está dizendo Assim Não há evangelho Sem sofrimento Não há vida cristã Sem dor Não há reino De Deus Sem angústia Mas se há Ressurreição No terceiro dia Não Tudo bem Mas vamos falar São tão Semelhantes Mas não Ainda no capítulo 17 Se nós Continuarmos Considerando Veja o que diz O versículo 22 23 Reunindo-os Aleluia Olha uma salva De palmas Ao Senhor Que diz o versículo Então os discípulos Se tristeceram Grande Parece que eles pararam No Está morrendo Vai sofrer Não atentavam Para como é que as coisas Terminam Apenas para como elas Começam E naquela sexta-feira Foi exatamente isso Que eles estavam Dizendo Que as palavras De Jesus Se cumpriram De modo Irretorquível Sem nenhuma correção Foi traído As palavras Começaram Da reino Glória Poder Posição Começou a mudar Negação Não conheço Mentira Engano Traição Prisão Crucificam E o corpo de Jesus Está ali Pregado na cruz Coberto de sangue E a vida Não faz Mais sentido Sexta-feira Parece que tudo Acabou Mas não é Que Jesus Tinha dito Que aconteceu Cristo Fraco Que sofre Cristo Fraco Promessas Vazias Que morre Quando nós Passamos Pelos nossos Sofrimentos Pelas nossas Angústias E dores Talvez a gente Nunca vai admitir Isso A gente não vai Deixar a linha Projetada Mas a gente Começa a ter dúvida Será que Deus É tão poderoso? Será que Deus Está me ouvindo? Será que Deus É tão forte? E aí Vêm tantas Peças Começam a ter Algum Evangelho Começam a sofrer Começam a ter dor Começam a ter angústia E a gente Começa a ter Uma certa Dúvida E a vida Começa a não Fazer o sentido Que fazia Mas no sábado Parece um Forãozinha Começa a acender E o juliente Começa a apontar Na direção Das palavras E das promessas De Jesus Veja só O que acontece Em Mateus Capítulo 27 Versículo 62 Em diante No dia seguinte Esse dia seguinte É o sábado No dia seguinte Que é o dia depois Da preparação Reuniram-se Os principais Sacerdotes Os fariseus Dirigindo-se A Pilatos Disseram Senhor Lembrando-nos De que aquele Engusteiro Enquanto vivia Disse Depois de três dias Ressuscitarei Os discípulos Não conseguiram entender isso Os adversários Jesus não entenderam A linguagem Era tão clara Os discípulos Não conseguiam ver Estavam desorientados Mas só adversários Ou porém Se conseguiam ver Ordena-nos Que o sepulcro Seja guardado Com segurança Até o terceiro dia Para não suceder Que vim dos discípulos E roubem Roubem e depois Digam ao povo Ressuscitou Dos mortos E será o último Em custo E pior Que o primeiro Disse-lhes Pilatos Aí tendes Uma escolta E de guardar O sepulcro Como bem Vos parecer Indo eles Montaram Guarda Ao sepulcro Selando a pedra E deixando ali A escolta Nós sabemos Que o corpo De Jesus Foi preparado Meio que Munificado Só para a gente Entender Josh McDowell Estudioso Da morte A ressurreição De Jesus Afirma Que a quantidade De especiarias Que foram colocadas Sobre o corpo De Jesus Chega a pesar Mais de 50 quilos Totalmente Imobilizados O corpo Uma fita Marraba Maxilar Um lenço No rosto Colocado No sepulcro Rola uma pedra Mais uma vez Eu afirma Que a pedra Talvez pesasse Perto de 2 toneladas Colocam Os soldados Romanos A frente Verdadeira Máquina De guerra Cada soldado Tinha capacidade De proteger Uma área Com o lenço Ao redor dele Cada soldado Colocam O selo Do Império Romano Que se alguém Ousasse Se violar Aquilo Ia ser punido Com a pena Capital Correria Esse é o sal Domingo Domingo Nosso Messias Foi fraco Talvez As promessas Foram vazias É madrugada As primeiras horas Do novo dia Escuro É aquilo que acontece No versículo 2 E eis que houve um grande Terremoto Porque um anjo do Senhor Desceu do céu Chegou Está indo visitar Um cemitério Madrugada Levando lá Umas flores Para prestar Uma última Homenagem De repente Um terremoto No cemitério Eu não sei você Mas se eu estiver visitando E dar um terremoto A gente já passou Ali A casa Mas ainda não foi só isso Aparece um anjo Que tem o aspecto A Mônica Esse corpo Vendo os relâmpagos Lá A Mônica Vendo um negócio desse Ele parecia um relâmpago A roupa dele Alva É um negócio Estudador Alva Como a neve Se você já teve a oportunidade De dar um lugar cheio de neve Tem que usar Alva de escuro O tamanho A intensidade O brilho E aí Por isso que eu acredito Que Deus tem senso de humor Porque naquela situação Toda hoje é assim Não temas Não temas Eu sairia dali A 180 km por hora Por baixo Não temas Soldados Dos guardas romanos Máquinas de guerra Estão caídos Como mortos Aí ele fala Primeiro uma coisa Óbvia de novo Ele diz assim Versículo Seis É de sete Desculpe Mas o nome dirigindo Se as mulheres Dizem Não tem mais Porque sempre Buscais Jesus Que foi crucificado É óbvio Versículo seguinte Ele não está aqui Ressuscitou Esse já era mais óbvio E como tinha dito Vim de ver Onde ele jazia Jesus nos disse No mundo tereis aflições Tente por um ano Então venci Jesus fez justiça A cada uma das suas palavras Eu vou sofrer Eu vou morrer Mas eu vou ressuscitar Ele hoje Já disse Ele não está aqui Como havia dito Agora Mateus Não nos conta Um incidente interessante Que João Nos conta Por favor Abra sua Bíblia No Evangelho de João Até alguns minutinhos Evangelho de João No capítulo 20 Versículo 2 em diante Aqui está falando das mulheres Maria As Marias Então correu E foi ter com Simão Com Simão Pedro E disse Tiraram do sepulcro O Senhor E não sabemos Onde o puseram Isso aqui é a versão De João Daquele episódio Dá um detalhe Saiu pois Pedro E outro discípulo E foram ao sepulcro Ambos corriam juntos Mas o outro discípulo Correu mais depressa Que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro Vários teólogos Brincam dizendo o seguinte Como João escreveu O Evangelho Ele pode dizer que ele Chegou antes de Pedro Não é? Mas o que ele está descrevendo E abaixando-se Viu os lençóis de linho Todavia não entrou Então Simão Pedro Seguindo Chegou E entrou no sepulcro Ele também viu os lençóis E o lenço que estiveram Sobre a cabeça de Jesus E que não estava com os lençóis Mas deixavam um lugar à parte Então Entrou também o outro discípulo Que chegaram primeiro ao sepulcro E viu E creu Quando Jesus ressuscitou Nós sabemos que algumas coisas extraordinárias Aconteceram com o corpo dele E nós chamamos isso teologicamente De glorificação do corpo Quer dizer que ele tinha a capacidade De comer De mostrar suas cicatrizes As feridas Mas ele podia ao mesmo tempo Entrar em ambientes fechados Lembra disso? Os discípulos estão assustados Ele não precisa nem bater na colher Assim como desaparecer Viajar quilômetros e quilômetros De modo a se transladar Alguns dizem que ele tinha a capacidade De desmolecularizar o corpo Conversa com alguém que entende Física quântica Não só do ramo Algo extraordinário aconteceu A pergunta é Se Jesus podia entrar em ambientes fechados E viajar nessa velocidade tão grande A pedra do sepulcro Precisava ser tirada Para que ele saísse de lá? Não Não precisava Por que a pedra foi tirada? Não era para Jesus sair Para que os discípulos pudessem entrar Para que João pudesse entrar Para que Pedro pudesse entrar E veja o que diz o texto E viu e crê Versículo 9 De João capítulo 20 Pois ainda não tinham compreendido a escritura Que era necessário Ressuscitar ele Entre os nossos Agora Eles viram aquilo Cair ficha Agora nós entendemos o suprimento Agora nós entendemos Por que tudo isso valia a pena Agora faz sentido A pedra foi retirada Para que eles pudessem entrar Sabe Jesus? Morrendo na cruz Não fazia dele O Messias fraco Fazia dele O ser Mais poderoso Do universo Pense Todo crime contra a humanidade Todo genocídio Todo indescritível Ato opressor Tirânico Todo ato de terrorismo Toda nação faminta Ignorada Toda gota de sangue Inocente derramada Toda culpa pelo abandono Dos órfãos Todo necessitado Ignorado Toda forma de perversão humana Todo casamento destruído Toda palavra de ódio Todo ato de injustiça Toda morte Toda amargura Toda dor Todo medo Toda mentira Toda dúvida Tudo Todos Tudo Sobre ele Na cruz E ele carrega tudo isso E ao terceiro dia Ele ressuscita Nós não servimos um Cristo fraco Por causa do sentimento Mas por causa do sofrimento Sabemos que servimos um Cristo poderoso É isso que precisamos entender Quando olhamos para as nossas lutas e agústias Tudo As promessas de Jesus Não eram vazias É o contrário O mundo O diabo E quem quer que você coloque nesse foro Nos oferece um promesso vazias Jesus nos dá uma cruz vazia Com a promessa De que há perdão Dos nossos pecados E reconciliação com Deus Jesus nos dá Um túmulo vazio Na certeza De que nós podemos ter A esperança Da vida eterna De que amanhã sempre será melhor que hoje Para aqueles que creem em Jesus Jesus nos dá Um lençóis vazio Para a gente entender Que ele saiu de lá Para ter comunhão conosco Ele está conosco Não importa onde a gente esteja Não importa o que a gente esteja vivendo Ele está conosco É por isso que nesse domingo Nós somos reunidos aqui nessa casa Para celebrarmos Cristo Uma tradição antiga Da igreja Gregorio de Bausa Dizia que quando a gente Comemorar Páscoa Ou o período da Páscoa A gente não deveria Pimentar com Bom dia Boa tarde Deveríamos dizer assim Primeiro O culturador diz assim Ele vive E o outro diria Sim Ele verdadeiramente vive Vamos ver se a gente aprendeu isso Ele vive Sim Ele vive Ele vive Sim Ele verdadeiramente vive Ele vive Sim Ele verdadeiramente vive Sim Ele vive Ele verdadeiramente vive Por isso Meus queridos irmãos Nessa manhã Eu quero dizer Tomando emprestada a minha dota Angelical Amém Não tem mais Amém Pai Muito obrigado Por essa manhã Obrigado Para os louvores Que aqui foram entoados Obrigado Para cada voluntário Que torna possível Essa nossa reunião Esse nosso encontro Obrigado Senhor Pela generosidade Dessa igreja Que financia A causa de Jesus E obrigado Para os meus irmãos Irmãs Que estão aqui Nessa manhã Muito Senhor Inuitados Sentindo-se Como se estivessem Ainda naquela sexta-feira Em que o teu filho O nosso Salvador Estava ali perdurado Aparentemente Uma vítima fragilizada Mas Senhor Hoje Nós refletimos Uma vez mais Sobre o que diz A sua palavra Teu filho cumpriu Cabalmente Senhor Todas as promessas E nessa manhã Nós abrimos O nosso coração Como irmãos da fé Para recebermos A tua palavra No poder do teu Espírito Para que não saiamos Daqui quando chegamos Mas saiamos Senhor Mais convictos Mais envolvidos Senhor Mais apaixonados Pelo fato Que teu filho vive Verdadeiramente Ele vive E por isso Senhor Nós não precisamos Temer Podemos andar Senhor Sabendo que o que quer Que enfrentemos Não enfrentaremos só Jesus está conosco Obrigado Senhor Que no nome do Senhor Que no nome do Senhor Que possamos viver Tua glória Amém Não sei se temos algum recadinho No final Vou pedir Não sei se temos algum recadinho 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 Obrigado.